Saudações minha família de Angola, Portugal e Moçambique. Eu sou o Doris Santos, o vosso host e este é o EXTREME FIT. Nós estamos aqui mais uma vez para dar para vocês um treino pesadão, como de sempre. E eu tenho hoje como convidado, Edson Brandiz, meu grande bro. What's up, bro? Bom dia. Irmão, pronto para treinar? Pronto, bro. E como nós estamos prontos para treinar, vocês vão ver que nós temos três fases do nosso treino. Três fases do nosso treino. O foco hoje é perna. Vocês já me viram a treinar perna pesada, mas isso é que hoje é perna com resistência. A gente vai sempre intercalar os exercícios pesados com o exercício do cardio para maximizar mais na perda e a tonificação das nossas pernas. Fiquem atentos, sigam a nossa página no Live Sala em Português. A minha página pessoal, Dory Underscore Sense, a página da Get Ready Training. Qual é a tua página, Edson? Edson Mandriz. No Instagram, estamos aqui. 1, 2, 3, luz, câmera e treino! Vura! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Música 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 E aí 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 E aí